Prosseguindo, dizemos O pão nosso de cada dia nos dai hoje Podemos tomar este pedido tanto no sentido espiritual como no literal pois os dois modos de entender servem divinamente à nossa salvação O Cristo é o pão da vida e este pão não é de todos, é nosso E assim como dizemos Pai Nosso, porque é Pai dos que entendem e creem dizemos também Pão Nosso, porque é pão para aqueles que comem o seu corpo Pedimos que este pão nos seja dado diariamente a fim de que estando no Cristo e recebendo diariamente a Eucaristia como alimento de salvação não venhamos a ser separados do corpo de Cristo e tornar-nos alguma vez proibidos de participar do pão celeste afastados da comunhão por causa de algum grave pecado Ele próprio disse Eu sou o pão que desci do céu Se alguém comer do meu pão, viverá eternamente E o pão que eu darei é a minha carne para a vida do mundo João 6, 51 Dizendo viver eternamente quem come deste pão Fica evidente que viverão sempre os que pertencem ao seu corpo e recebem a Eucaristia pelo direito da comunhão ao mesmo tempo que se passa a temer que alguém seja separado do corpo de Cristo e afastado da salvação pela interdição pela interdição de participar do pão Devemos orar para que tal não aconteça como Ele mesmo nos adverte Se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue Não tereis a vida em vós João 6, 53 Por isso pedimos que o pão nosso, isto é, Cristo, nos seja dado diariamente Vivendo nele, não nos afastaremos de seu corpo e de sua santificação Pode-se, na verdade, interpretar de outra maneira estas palavras Pode-se entender que nós, que renunciamos ao século e rejeitamos as suas riquezas e pompas pela fé da graça espiritual Não peçamos senão o alimento indispensável para o nosso sustento Conforme a palavra do Senhor Quem não renunciar a tudo que possui Não pode ser meu discípulo Lucas 14, 33 Quem, portanto, seguindo a palavra do Mestre Renunciou a tudo e começou a ser discípulo de Cristo Deve pedir o alimento para o dia que passa E não estender os seus desejos em longos pedidos Assim ele preceituou, dizendo Não penseis no dia de amanhã Porque o dia de amanhã trará os seus cuidados Basta a cada dia a sua própria pena Mateus 6, 34 Assim, o discípulo de Cristo Proibido de preocupar-se com o dia de amanhã Pede apenas o alimento de cada dia Aliás, seria estranho e contraditório Pedirmos que o reino de Deus venha a nós em breve E ao mesmo tempo cuidarmos de viver no mundo mais longamente Também o apóstolo aconselha Fortalecendo e consolidando nossa fé e esperança Nada trouxemos para este mundo E nada, na verdade, podemos levar Se temos o que comer e vestir, estejamos contentes Os que desejam enriquecer Caem na tentação, no laço E em muitos desejos nocivos Que lançam o homem na perdição e na morte Com efeito, a raiz de todos os males é a cobiça Por ela, alguns se afastaram da fé E acarretaram para si muitas dores Primeira epístola Timóteo 5, 7 Esta doutrina ensina não só que as riquezas devam ser desprezadas Mas que são perigosas Achando-se nelas a raiz dos males que afagam e enganam Por disfarces e seduções A cega mente humana Daí Deus ter respondido ao rico e insensato Que pensava nos bens terrenos E se vangloriava da abundância dos seus frutos Insensato, esta noite ainda entregarás a tua alma Para quem ficará o que preparaste? Lucas 20, 20 Alegrava-se o insensato com seus frutos Na noite em que ia morrer Preocupava-se com a abundância de alimento No momento em que a vida já se afastava O Senhor ensina ao contrário Tornar-se perfeito e íntegro Quem vende tudo o que possui e dá aos pobres Prepara este seu tesouro no céu Diz o Senhor que só pode segui-lo E imitar a glória de sua paixão Quem não está ligado por interesses particulares E então, pronto e sem empecilhos Está livre para acompanhar com a própria pessoa A doação já feita dos bens Em preparação para isso Aprenda-se a orar dessa maneira E a descobrir assim como se deve ser A doação já feita dos bens A doação já feita dos bens A doação já feita dos bens